Venha aprender porcentagem! Meu nome é Tamiris, sou professora de matemática, então já chega deixando seu gostei, se inscrevendo aqui no canal e compartilhe este vídeo com todo mundo que você conhece! Iremos resolver de duas formas diferentes essa questão. Então vem comigo! E no final vai ter um desafio pra você! 10 é x por cento de 40, quanto que vale o x? Então primeira forma, x por cento é x por cem, então x por cem, que é o x por cento. O d vezes 40, que vai ser igual a 10. Então 10 é igual a x por cento de 40. Vamos resolver a multiplicação primeiro. x vezes 40, 40x sobre cem, que é cem vezes um aqui embaixo, que dá cem mesmo, igual a 10. Podemos simplificar este zero com este zero. Então aqui em cima ficou 4x no numerador e embaixo ficou 10 no denominador. E é uma igualdade entre frações, uma proporção. Vamos multiplicar cruzado. Então vai ser 10 vezes 10 e 4x vezes 1, que tem aqui embaixo. 4x vezes 1, 4x, igual a 10 vezes 10, 100. Pelo método prático, o 4x está multiplicando x, passa dividindo. Então vai ficar x é igual a 100 dividido por 4. x é igual a 100 dividido por 4, 25. Como é x por cento, é igual a 25 por cento. Então a resposta correta é a letra B. De beleza, acertamos a questão. E a segunda forma de resolver é pela regra de 3. Regra de 3 é vida, né gente? Metade dos problemas de matemática a gente consegue resolver com regra de 3. Então vamos pensar. 10 é x por cento de 40. 40 corresponde a 100%. x por cento de baixo de por cento, que vai corresponder a 10. Aqui é uma regra de 3 diretamente proporcional. Vamos multiplicar cruzado. 40 vezes x e 10 vezes 100. 40 vezes x, 40x, igual a 10 vezes 100, 1000. x é igual, mesmo caso, está multiplicando pelo método prático, passa dividindo o 40. Podemos simplificar este zero com este zero. E 100 dividido por 4, que é igual a 25 por cento. Que é a letra B, né gente? E aí, me conta. Qual das duas formas que você gostou mais? E me conta também se você sabe resolver de uma forma diferente. Explique nos comentários o raciocínio que você utiliza. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita. E o desafio é o seguinte. Então, eu vou escrever aqui, ó. De desafio. Quanto que é? 20 é x por cento de 50. Qual é o valor de x? Deixe nos comentários. Aprende! Compartilha! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.